E aí pessoal, estamos de volta então. Na última videoaula, a gente transformou as janelinhas do disco voador MoveClip, só que elas não estavam funcionando, ou seja, elas não estavam piscando. Para resolver esse problema aí, pessoal, é só a gente criar camadas aqui, colocar cada janela em uma camada separada. Então lá, vou criar uma camada aqui. Janela 1. Vou criar outra camada para a janela 2. Lembrando que eu estou com a minha nave editando, certo? Vamos lá, só para relembrar, 100%. Eu estou no jogo, dei dois cliques na minha nave, editei o MoveClip. Vou dar um zoom aqui para me visualizar melhor. E aqui eu estou criando as minhas janelas, certo? Então, janela 1, janela 2, janela 3, e mais uma janela 4. Muito bem. Então, pego a janela 1, Ctrl X, e vou passar ela aqui para a minha camada 1. Muito bem. Agora eu volto e coloco ela no lugarzinho dela. Pego a janela 2, Ctrl X, vou lá na janela 2, Ctrl V, e coloco ela de novo no lugar. Ctrl X, janela 3, seleciono a camada 3, Ctrl V, puxo ela de novo. Aqui, aqui, no buraco. Janela 4, recorta ela, Ctrl X, vai na camada da janela 4, Ctrl V, também coloca ela no lugar. E a última janela, Ctrl X, recorta. Vamos criar mais uma camada aqui. Janela 5, janela 5, e eu vou e colo ela na camada da janela 5. Certo? Feito isso daí, vamos testar. Ctrl, test move, flash. Tudo bem. E a lá agora, a nossa nave está com as janelas linhas piscando. Eu também poderia estar verificando, pessoal, se o inseto, ao invés de encostar aqui no fundo, se ele bateu na minha nave. Então, não é uma coisa difícil de fazer também. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou voltar aqui os 100%. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na nave, vou em propriedades, vou criar uma instância para ela. Vou dar um nome para o objeto. Nave. Então, agora a nave é um objeto, se chama nave. Vou lá na biblioteca, em Libre. Vou em Monstro e vou dar dois cliques aqui, ó. No Monstro. Venho na camada dele onde está o código fonte de teste. Vou em Windows. Action. E aí, eu vou colocar aquele código que verifica se houve a explosão ou não. Certo? Então, vamos lá. Se houve a colisão. Então, se tis, ponto, hit test, object. Quem que é o meu objeto? Então, o meu objeto é o moveClip parent.nave. Então, se houve a colisão, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer acontecer o fim do jogo. Então, a gente vai pegar aqui, ó. E vai para o quadro 63 do jogo principal, do parente principal. Que é onde está o fim do jogo lá. Certo? Vamos lá. Vamos testar. Test move. Beleza. Então, ó. Vou fazer a minha nave subir e bater em um dos objetos. Bateu. Sim do jogo. Acabou. Deu um errinho aqui. Não é possível acessar propriedade ou método de referência do objeto número. Go to and stop. Vamos dar uma olhada aqui. É, pessoal. Vou dar uma paralisada na aula, porque o...